E aí, como é que você foi, qual foi o processo pra se profissionalizar ali no YouTube? Então, aí eu comecei a ver o que o pessoal... Aí quando começou o pessoal a gostar dos conteúdos, aí eu fui buscando melhorar a qualidade de imagem, porque era ruim. Você fazia com o celular? Eu fazia com o celular, e aí o William fez uma softbox de papelão pra mim na época. Pra refletir o aviso, né? É, porque equipamento é caro pra caramba. Aí na época eu usava, gravava de frente pra janela. Aí tinha que esperar fazer silêncio pra poder gravar, porque de noite eu tava na faculdade e depois chegava, né? Dormindo. Isso é um saco, né? Aí tinha que ficar esperando. Você depender do sol dos outros pra fazer conteúdo. É, e aí tinha o horário que batia sol em mim, aí não dava pra fazer também. Tinha a hora certa, com a conjuntura certa pra poder gravar. Mas vai com o tempo isso daí, tipo, de ficar melhor, qualidade, você vai investindo. Ah, com certeza, com certeza. O tempo ele vai profissionalizando, a gente. Sim, sim. A gente erra, aprende, erra, aprende. E você vai ficar bom. Aí vai. Ó o nosso podcast hoje, por exemplo, ele começou pequeno, agora já tá... Não é por nada não, mas tá da hora. Ah, tá muito legal. Tô conversando demais aqui, que eu tô só observando. Tá da hora, tá da hora.